Fala, gurizada. Beleza? Vamos continuar aqui a nossa missão com o Cesar. É a que tá mais próxima. E eu ainda não liberei nenhuma com o Uzi. E essa cutscene com certeza vai tá muito baixa pra vocês. Porque tem uma música rolando atrás. Vamos lá! Vamos lá! E sempre se aproxima a sua direita, homem! Homem! Comentei no vídeo passado, né? Let's go get those wheels! Muito boa a dublagem desse personagem. Vamos lá! Vai lá, Cesar. É bem mais... Realmente... É bem mais agradável essa cidade aqui. Do que Los Santos, onde ele estava. Ou tudo é Los Santos e eu tô louco. Acho que não, né? É, ela é a mamãe da família, né? Ei, quem é esse Truth, cara? Eu não acho que ele rapa muito forte. Ele só vê tudo de uma perspectiva diferente, é tudo isso. Às vezes eu pensava que ele era um outro frutuco de açúcar. Mas algumas das coisas que ele disse, eu não sei, cara. Isso não é tudo bolo. Ah, cê. Olha... Ei, você vai ser um alien hunter, Holmes? Eu vou pegar um rato e ver o que ele disse. Ele é meio doentão mesmo, meio estranhão. Mas... Mas ele falou um negócio de governo, de conspiração e não sei o quê, e olha lá o que rolou com a gente. O cara do... O agente do governo lá tá fazendo a gente trabalhar sujo pra ele. São esses dois casos que a gente vai ter com ele. Ah, tá. É... É o Vin Diesel, pô. Família. Família, cara. Tem nitro esse carro? Caramba, que... Bacana, mano. Eu consigo ir contigo sim. Cara, mas... Essa missão aqui chovendo é a crocodilagem do jogo, hein? Mano, esse turbo aqui não... Pera, esse turbo aqui não tá rolando o tempo todo, tá? Eu tô na dúvida. Eu tô na dúvida. Mas, mano, ele só... Pega duas linhas retas aí. Cada quarteirão tem que fazer uma curva mesmo? Ah... Nossa! Ah, eu tô sem nitro. Ah, que nitro o que? Bem que eu tô usando também, mas por algum motivo ele não tá mostrando ali. Pô, para de fazer curva assim, mano. Pelo amor de Deus. Vamos fazer um caminho mais retinho, não? Ah, tá. Agora o turbo foi. Peraí, peraí, peraí. Cara, muito ruim de dirigir esse carro aqui, hein? Freia, freia, freia. Mano, parece que o meu ar tá travado. No nitro. Tá, parou. Galerinha, eu só tô... Eu só tô acompanhando esse maluco, viu? Eu não fiz nada, não. Eu não vou fazer essa manobra. Aí, eu não tenho esse privilégio de passar dentro da árvore igual ele. Por isso que ele tá... Por isso que ele tá cagando. Se vai reto ou faz curva. O bichão pode bater em tudo que ele atravessa? Uh-oh. Oh, crap. Be back up, home. Back up, back up. Pra onde? Vai, vai. Tô quase te rodando, César. Ah, tinha que ter esse momento aqui, né? Nossa, que errado. Aterrissar em cima da mulher, coitado. Vamos lá. Bom, tá sem polícia, né? Foi. É, o carro dele tá inteiro. O meu... Tá só o bagaço. Vamos ver se apareceu alguma missão nova. Apareceu um dado no mapa. O que é isso aqui? É, índice. Máfia. Opa. Acho que... Que a próxima missão é lá, hein? Vamos fazer mais uma com o César. E a próxima a gente vai pra lá. Ainda bem que tá sem música. A maioria das missões que eu entro nessa garagem tem alguma música tocando no fundo. E esse pai não aí, hein? Senta aí. Não é o Big Smoke não, né? É, o Sweet tem que ter algum... Algum desfecho, não? E o Smoke também. Tem que tirar ele da cadeia? Mano, o que eles falaram de ter arrumado os... Os modelos, né? Dos bonecos. Parece ser verdade, sim. O CJ tá... Bem menos pior. O César ainda continua com o pescoço meio tortinho. Ó a mão. A mão ele não abre, ó. A mão tá fechadona. Boa. A gente vai dirigir o carro dele? Mano, a última missão que eu entrei no carro do... Que eu entrei no carro do César, eu acho que eu explodi o carro umas três vezes. Então eu espero... Que esse negócio aqui aguente. Beleza. É sempre a pior parte, fica pro... Pro nosso CJzão aqui, né? Tá. Pô, essa missão aqui tá bem pertinho até. Tá, essa cancela aqui vai abrir pra mim? Tá aberta. Onde é que tá o lugar da missão? Aqui, ó. Peraí, tem que ter uma escada aqui. Cara, eu apertei o Y. Peraí. Sai do carro. Agora aqui. Apertei o Y. Fechou. Levantar. Tá. Levantar. E aí? Cara, já tá aí no chão Ah, não, burro, burro pra caramba Aqui, ó, do lado, pô Não reparei que tinha essa área aqui que era pra soltar Volta Obviamente não ia ser o que o guindaste já tava em cima, né? Ia ser facilita muito a vida Vamos nesse daqui, ó Opa Peraí Foi Meu Deus, Berg Ai, que inferno Pronto, foi Agora levantar Mano, e aquele lança-chama ali, hein? Eu não reparei que tinha aqui em cima, não Estamos soltando, tá chegando Posso soltar daqui? Não, posso E aí, galera? Vamos fingir que ninguém ouviu isso O bom É que a gente já sabe onde é que tá o carro agora, né? Pô Eu falei, o jogo ele não vai liberar Porque assim, o jogo ele não soltava Não deixava eu soltar o container Em nenhum outro momento Que não fosse quando eu estivesse em cima da marca Logo, eu juntei Logo, eu juntei 2 mais 2 E pensei o seguinte Ele não vai deixar eu arremessar o container daqui de cima Se o container fosse explodir, né? Esse jogo é antigão A física não funciona tão bem Ele não vai explodir só porque eu arremessei ele do alto Mas ele explodiu Deu bem ruim Entrou no guindaste Vamos fazer de novo Eu espero que seja o mesmo container Por favor Já me agiliza bastante A gente já sabe qual que é o SJ Esse aqui, ó Opa Hum Esse jogo é safado, velho Ele não deixava eu pegar o outro Nossa, que câmera horrível Ó, essa daqui Dane-se Não era esse daí Vamos pegar o outro Ah, não Vai pro inferno Eu não acredito Boa, galerinha Então Eu não sei qual que é o container certo Porque independente De qual dos dois eu pegar Eu não posso explodir ele Mas eu espero que seja esse aqui Pô, não vai fazer Eu abri os três, né Já entendi aqui a dinâmica da missão Não preciso esperar tanto assim Cara, isso significa que as duas vezes que eu explodi um carro nesse jogo Nesse jogo não Nessa missão Nenhuma delas era o carro certo Eu podia simplesmente estourar eles Porque o único carro que eu quero é esse último aqui Peraí Boa Demorou Estourei alguns carros Mas Terminamos a missão As missões com o Uzi São mais legais, hein Qual que é o carro? Esse carro tem na rua Não tem, não? E aí Vai pegar o carro e vai me deixar? Não, não Deixa eu sair Eita Não é o pessoal da Grove Street? Não estão de verde? Não, não Não estão É sério que ele acha mais fácil Ih, travou, cara Peraí Vai, vai, bater nele Hum Ué, foi? Ah Ei, mantém isso aí Eu posso fazer com a pequena ajuda, CJ Como é que eu levanto isso aqui? Boa, boa, boa O César Ei, mantém isso aí Eu posso fazer com a pequena ajuda, CJ Ele vai morrer, velho Ok, CJ Ok, CJ Ok, CJ Boa, boa Esse é o one CJ Ah Eu posso fazer com a pequena ajuda, CJ Eu posso fazer com a pequena ajuda, CJ Eu posso fazer com a pequena ajuda, CJ Eu dirijo Cara, a gente vem aqui por causa de um carro normal, velho Eu já vi esse carro aqui na rua, não? Não tô louco Esse aqui nem turbo tem Fechou Fechou Cara, que missãozinha, hein Eu juro por Deus Depois da segunda, terceira morte do César Eu já tava pensando em Em cancelar esta missãozinha aqui E voltar depois Ah, é Foi Foi, foi bem fácil Tá bom Patriot Ah, aqui é uma lista de carros que eu preciso trazer Bacana, hein Não que eu vá fazer, eu acho Porque esse parece bem secundário Tá bom Ou será que isso é uma missão principal? Eu vou ter que achar, tipo, 10 veículos agora Em sequência Tá de sacanagem, né? É, não Bom A gente fez mais essa missão com o César Vamos fazer o seguinte Coitado daquele blista ali Virou um caça Apareceu um dado No mapa E eu acredito que ele pode ser uma indicação Pra missão do Uzi Vamos descobrir Só espero que eu não passe em nada Que dê 4 estrelas Tipo isso aqui, ó Certeza que na direita Se eu passar em cima desse forte Desse navio Como é que é o nome desse negócio? Porta-aviões? Talvez dê ruim Vamos ver onde é que é o dado Se é na Esfinge Se é em algum outro Prédio daquela cidade Eu tava falando que todos os aviões Devem ter a mesma velocidade Eu acho no vídeo passado Não, o Hydra realmente Ele parece ser um pouco mais rápido Que os outros Mas é uma diferença Bem pequena Pelo menos aparenta ser bem pequeno Nossa Bom Como eu tava falando Ele é um pouco mais rápido Assim que os outros Vamos aproveitar Aqui tem uma loja Aqui tem uma loja de roupa Mas é a Binco? Não, a Binco eu já fui Eu queria ir numa loja de roupa nova Será que tem alguma próxima? Bom A missão tá aqui na frente Oh, bonitão o cassino, hein? Antes de ir nela A gente já vai nesse vídeo aqui Mas Eu vou trocar minha roupa Em alguma lojinha aí Aqui tem uma loja na frente Vamos torcer pra não ser a Binco Porque essa a gente já conhece Eu preciso passar na loja de armas também Porque como eu acertei o poste ali com o Hydra É a Zip Opa, é a Zip É a Binco? O que que é isso? São todas? Clucking Bell Clucking Bell é comida, né? Seven, isso aqui é a roupa? Vamos ver Isso aqui é comida Vamos embora Não me interessa não Zip, tá Vamos nessa Welcome, sir Welcome, sir Vamos trocar esse jaquetão aí Vai tá calor No deserto E o CJ desse jeito Camiseta logo cinza É logo da Rockstar, será? Ah não, não Logo da Da empresa Não, não Muito trash Não, não Pode trocar isso daí Não, vou comprar Vamos ver aqui Camiseta de boliche Será? A gente tá indo num Num cassino, né? Não tem nada a ver com boliche Mas tá bom, ó Pô, puta naipe Charlie Sheen Vai ser bom Fechou Agora vamos botar uma outra calça jeans aí Bermuda azul? Não, não A calça Kaki beige Calça kaki azul Vamos ver Como é que ficou isso É Eu posso ter me arrependido Talvez de trocar a roupa Mas vamos fazer isso A gente já tava demais com o jaquetão lá E vamos tirar esse chapéu Hum, não tem muitas opções, né? Mas vamos botar um chapéu de praia Tá bom, ó Cara de... De ricão Vamos embora Vamos com esses óculos mesmo É bom o chapéu e o óculos Pra jogar pôquer Pra ninguém ver minha cara Bom, aqui Tem coisa de comida, mas Não me interessa comer no momento Aqueles Ah, e o farol tá vermelho O farol tá vermelho E aquele arrombado passou Pô, aqui, ó Esse carrinho aqui, ó Inclusive é o que eu roubei lá A gente precisa passar numa loja de... Uma loja... Lojas é ótimo Uma loja de arma Antes de ir pro cassino Opa É a voz do César? Mano, será que essa é a voz do César? É muito parecida, hein? Pareceu o mesmo... Mesmo dublador Vamos comprar essa pistola aqui, ó Só deixar Agora eu quero das pequenininhas E agora um coletinho Vai precisar Cara, minha vida aumentou Eu não lembrava dela ser maior Que o colete Tô achando que ela aumentou, hein? Vamos pegar a M4 aqui Tá bom 550 balas tá boa Eu não sei se ele... Se bem que ela gasta o paint muito rápido, né? Mas tudo bem Tamo... Tamo bem municiado já Vamos pra missão Tô com um coletinho Tô com um coletinho Eu espero que isso seja a missão, né? Se eu me armei E entrar lá É tipo um cassino mesmo pra... Tipo um minigame dentro do jogo Eu vou me decepcionar Deixa eu tirar só a marcação do mapa Como que eu entro nisso? Não entra por aqui também Ué Eu consigo entrar Consigo Cassino Calígula Ah, com certeza é a missão Vamos ver onde é que a gente vai encontrar a nossa trupe Pra executar o plano Opa Oi, Rosie Livre-se-se-se Karl's here Esses malucos aí Os Backstreet Boys apareceram E o... Esse é o Lester Atei-se um top-funny Down at that field, pubsy Deixa eu ir lá, Dimlo O que tá acontecendo com você? Bem, você vai falar Ou eu não? Eu tô realmente assustado Atei-se O que? Atei, Rosy Spitsa Ah Eu trouxe tudo Eu fiz tudo Ok Eu tive o poder O dinheiro O mulheres Mas eu não consegui Sai o bruxo Então eu fui para a casa E tudo foi na quadra Mas então o que? Então quando eu saí Eu comecei a representar A prisão da cidade Ainda E então eu terminou aqui Mas não é uma família O outro família Para fazer o casino Então eu fui colocada As uma chave Neutro Parti Então agora eu spendo Minhas dias Esperando Para uma família que eu tenho que me culpar e me culpar o outro! Meu único amigo é um pão chamado Tony! Eu nunca f***i alguém na minha vida que não tinha que ir pra ele! Rrrrrrrr! F***! Deixa eu pensar nisso! Você tem que ter que me cair de me dar rapidinho! Ok, ok. Os Sendakos estão no caminho de guerra. Ok? Eu quero dizer, algo terrível aconteceu com Johnny. Eu quero dizer, ele teve uma coma de choque-inducido no hospital, no centro. Agora os Firellis, eles vão tomar essa oportunidade de se arrupar ele. Agora, se qualquer golpe entre as famílias sucede na minha turma, eu vou pegar o Axe, boleto e machete. Ok, ok. Relaxa! Tá bom. A gente vai ter que salvar esse maluco aí. Eu vou me chutar para o hospital e me mover o corpo ou algo. Aí você vai, meu amor. As coisas não são tão boas. Oh! Badabing! Badabing! Tá. Ela é curiosa pelo seguinte. Eu não posso matar a outra família que está indo matar esse corpo. porque se uma das duas morrerem, esse cara acaba morrendo também. Entenderam? Entenderam a ideia? Pegaram o raciocínio? Se eu matar quem está tentando matar esse cara, alguém da família, alguém de qualquer família, de alguma das máfias, vai acabar morrendo também. E o nosso amigo Lester aí se ferra do mesmo jeito. Agora, uma coisa que está me incomodando é essa roupa que eu botei. Realmente está horrível. Olha, e aquela Hummer ali no fundo, hein? Ih, alguém já veio pegar ele. Ah, ok. Obrigado por estar aqui. Corre, CJ. Puta, travou ali no ferrinho. Eu tenho tempo. Com certeza vai aparecer um relógio aí, não? Não apareceu, não. Estranho. Cara... Desculpa, eu vou tentar pegar na do meio ali. Só se as outras duas estiverem muito mais próximas. Vamos na da esquerda. Primeiro, a da esquerda acho que está um pouquinho mais perto de mim. Aqui, ó. Vai dar de frente. Eu preciso bater na ambulância. Tem que ser de carro. Essa aqui é autêntica? Tá bom. Carrinho lento esse meu, hein? Só que eu não sei se vale a pena... Se bem que valia a pena trocar assim. Não entendi nada. Só entendi o for yourself no final. Cara, vamos tentar pegar essa que está fugindo da cidade. Muito lento esse carro. Olha aqui, um turismo. Beleza, vamos encontrar ele aqui. Cara, eu estou achando que essa missão aqui... Estou achando ou não? Eu tenho praticamente certeza. É igual a do guindaste lá do César. E o que eu quero dizer com isso? Independente da sequência que eu fosse... Eu vou ter que trocar de carro, peraí. Isso aqui é criminoso. Independente da ordem que eu... Nossa, vai dar um soco na velha. Nossa, chuta. O CJ é muito juzelito. Mas independente da ordem, ia ser sempre o último, eu acho. Depois eu tenho que ver alguma speedrun do GTA Sanandras. Porque se for isso mesmo, na speedrun eu vou saber. Se eles tiverem que passar pelas três mesmo. Não tomba, só não tomba. Por favor. Cara, eu não posso matar ela. Eu não posso atirar para matar. Não. Boa. Entra, entra. CJ. Não me enche o saco. Cara, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que entrar atrás? Eu tenho que entrar atrás. Eu não acredito que eu vou perder essa missão por causa de bug, velho. Meu Deus do céu. Não fazia sentido nenhum ele não entrar no carro. Entrar na ambulância. Vamos lá. Tinha que se meter um policial, um guardinha. Ali no meio. Cara, eu bati numa parede invisível ali, não? Olha o boneco aqui atrás, com o braço parado, duro. É a polícia atrás de mim, não? Não. Tá, tem uma moto da polícia vinda, mas acho que ela já bateu, não? Não sei se cada hora que eu olho para trás aparece uma moto nova. Porque o campo parece que a partir de uma determinada distância, os inimigos, carros, etc, acabam tudo sumindo no jogo. E é uma distância curta até. Isso daí eles podiam ter aumentado. Ah, falando em aumentado. Desculpa pausar. Eu vi. Eles colocaram a opção... De neblina, não é? Ah, não, pera. Aqui, ó. Neblina. Nice. Vamos deixar assim. A neblina... Peraí, eu já falo para vocês. Claro que quem está assistindo já deve ter ouvido falar isso aqui em outro youtuber. Às vezes a pessoa já jogou. Mas eles tiraram a neblina desse jogo. Então, quando eu subia com o Hydra, por exemplo, e voava sobre o mapa e eu estava em um ponto muito alto, o mapa parecia muito feio, sabe? Eu conseguia ver tudo e a água piscava lá no fundo. Como é que eu posso dizer? Ficava tudo nítido de um jeito muito irrealista, sabe? E não que esse jogo aqui seja mestre em realismo. Mas eu já mostro para vocês o que eu estou querendo falar. Boa. Ninguém desconfiou. Opa, e a polícia foi embora. Beleza, deixa eu testar isso aqui, ó. O que eu falei com vocês. Jump. Jet. Vamos testar essa neblina e eu vou mostrar o que eu estava falando. Se bem... Eita, que isso? Que isso, velho? O caça bugou. Para, filha da mãe. Jump. Jet. Tá, tá. Agora pode bugar. O caça só queria ir para frente. O que é isso? O caça enlouqueceu. Tá. Normalizou. Vamos subir aqui, ó. E vamos ver se eles botaram neblina mesmo. Ah, botaram. Olha aí. Olha só a diferença. Se bem, ó. Deixa eu falar que... Ah, não. Mudou muito, ó. Se liga lá no fundo. Ali para a direita e no Monte Chiliad, tá? As duas montanhas que tem uma de cada lado. Se liga quando eu tirar neblina, que coisa feia que fica. Peraí. Cadê? Neblina. Aqui, ó. Sai. Só cofri que eu tirei. Não, não. Ficou. Ó. Neblina saiu agora. Olha como é que fica. Vocês conseguem ver que... Teoricamente, não era para mim estar vendo tudo no mapa. Nossa, e aquela lua ali é... Tá vindo bater na terra? Ou será que o jogo ainda não tirou a neblina e tá meio com efeito de... Eita, a lua tá do outro lado agora? Não. Não. Olha isso. Galera, vocês conseguem ver que aquilo lá no fundo é uma lua, né? Não? Ou é o sol se pondo? Ah, pode ser o sol se pondo, é verdade. Mas é um sol se pondo muito estranho. Onde é que já se viu um sol branco, pô? E a lua ali. Bom, o que eu tava querendo mostrar pra vocês é a neblina. É que ela some e aí o Monte Chiliad, ó. Fica tudo bem nítido. Que não é muito bacana. Porque o mapa era grande pra época do San Andreas. Não pra época do 5, por exemplo. Então no 5, quando eu subo com caça, tem muita montanha, coisa assim, que acaba impedindo a minha vista do outro lado do mapa pra não parecer um negócio miniatura, sabe? O que na realidade é. Por isso que essa neblina faz um efeito bacana. Bom, eu tenho um C no mapa. Vamos ver o que que é. Vamos lá. Modo a jato. Ou será que eu vou no dado? Vamos nesse C aqui antes. Não, 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 não. Mudança de plano. Vamos no dado. Beleza, eu já abri aqui o trem de pouso. Mas não... Não inventa de fazer graça, jogo. Eu só quero pousar, cara. Só isso. Vambora. Vambora que o caça, ele tá meio bugado nesse jogo. Vai lá, Elvis. Se manda. Tem outro Elvis aqui, outro Elvis aqui. São infinitos. Mano, essa velhinha aqui assada também tá em todas, hein? Vamos conversar com o malucão. Opa, trocou de lugar, hein? Agora é pro lado direito. Que a gente... Que a gente não vai entrar, não. Aparentemente tem horário pra isso aqui. Bom, galerinha. Se tem horário, a gente vai fazer no próximo vídeo. Beleza? Esse aqui já deve estar bem longo. A gente fez algumas missões com o Cesar. E uma missão com o Lester, do GTA San Andras. Eu espero que vocês tenham curtido, tá? Não esqueça de deixar o like, se inscrever no canal e ativar o sininho. Pra não perder as notificações. Muito obrigado pra quem tá acompanhando. E até o próximo vídeo.